Música Amém Meus irmãos, a paz do Senhor, amém Meus irmãos, a paz do Senhor, amém É um motivo de muita alegria estar nessa casa Eu quero atributar ao Senhor toda a honra, toda a glória Desde já, quero agradecer por mais uma vez A sua misericórdia nos ter nos alcançado Meu irmão, se você estiver com a sua Bíblia Abra ela comigo em Salmos Número de 119 Vamos ler o 105 Você que for achando, se coloque de fé e reverência a palavra de Deus Estou acompanhado da minha esposa, aquela moça bonita ali embaixo Meu amigo Lucas Eles me acompanham nessa noite Quero desde já deixar o meu respeito, o meu carinho a todos os pregadores, cantores Ministros da palavra de Deus Que Deus nos use, que Deus abençoe, que Deus agracie com uma palavra poderosa nos nossos corações Quem achou, diga amém Eu quero ser rápido Para que possamos ter mais tempo Diz assim Lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para os meus caminhos Antes de você se assentar Pegue na mão do irmão que está do seu lado Chacoalha ele até ele dizer alguma coisa ou sair algo dele Chacoalha ele aí Chacoalha ele aí A Bíblia diz A Bíblia diz que Um homem muito conhecido que se diz por Neemias Ele dizia Para Deus Uma certa vez profeta Ele disse Senhor Lembra da vez que tu disse para Moisés Lembra da lei Aí ele conversa com Deus Dizendo Senhor Lembra que tu disse Que aquele que obedece o teu mandamento Senhor Tira ele de longe E traz para onde o seu nome quer ser glorificado Ah eu vou falar isso aqui Eu vou falar isso aqui Se Deus te trouxe de algum lugar tão longe E ele te colocou aqui É só para glorificar o nome dele Deixa eu ver se tem alguém aqui que vai glorificar Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não sei o tamanho da sua luta Mas eu sei Que da onde Deus te tirou Alguma coisa Deus vai fazer Eu conheço um pouquinho a palavra de Deus E eu sei que para onde Jesus passa Alguma coisinha ele deixa Alguma coisinha ele tem E eu ainda quero ficar com a palavra Porque a palavra diz Que o fogo arderá continuamente Em cima Em volta do altar E se tem fogo aqui Libera aí pelo amor de Deus Libera aí profeta Libera aí varão Fecha os seus olhos Ora comigo Senhor Por intermédio da sua palavra Nesse momento agora Senhor O teu servo precisa de ti A tua igreja precisa de ti Senhor os pregadores que estão aqui Precisa de ti Precisa de ti Ah os cantores também precisam de ti Mas é só tua unção que quebra o jugo É só tua presença que nos renova É só tua palavra que dá direcionamento Ah Senhor se tiver um coração que quer receber direcionamento do céu Senhor batiza ele Senhor batiza ele agora Senhor se tiver um coração aqui no meio Desse ginásio que quer receber Desse ginásio que quer receber algo de Deus Deixa ele receber agora Senhor se tiver um coração angustiado Nós já estamos crendo pelo intermédio da palavra Que ele será saciado pela tua presença Ah Senhor se tiver alguém que está precisando de cura Cura ele agora Ah Senhor se tiver algum demônio nos quatro cantos desse ginásio Em cima desse ginásio Senhor pelo intermédio da tua palavra Eu libero agora que ele seja queimado pela tua presença Ah Senhor mas se a tua igreja venho adorar Ah mas se esse coração venho para receber Senhor nos enche agora Nos renova agora E só aqueles que venham realmente Para receber algo de Deus Começa a receber agora Se alguém aqui venho para receber A presença de Deus Recebe agora Urabacalachuricalaba Eu estou vendo dois ali que já está recebendo Eu estou vendo alguém aqui que já está entendendo o propósito Eu estou vendo gente que realmente veio para adorar Jesus Cadê você varão? Cadê você varão? Ah libera essa palavra Que a capetada fica louca Mas o céu entra em festa Senhor que essa presença continue Que a tua graça me preserve E a tua misericórdia paira sobre mim Mas que o renovo encha Por intermédio da palavra Que diz amém comigo Se assente em nome de Jesus Meus irmãos Nós estamos em um texto Em um livro Que é mesmo determinado Como um livro poético Um livro de poesia Um livro de cânticos É claro bem se entender Nessa exposição temática Que eu vou dizer aqui agora É que essa palavra É que essa palavra que nós acabamos de ler É uma palavra tão refletida Entre o meio evangélico E até mesmo muito conhecida É de fato que quando nós olhamos para o livro de Salmos Não conseguimos só pairar essa pequena mensagem entre versos Mas nós conseguimos ver um dos escritores E até mesmo um dos maiores escritores do livro de Salmos Que não se me falha a memória Escreveu 77 Salmos É bom entender que Salmos não tem capítulo Salmos ele não tem capítulo Porque ele é poesia Ele é cântico Mas quando nós começamos a entender E a compreender esses textos Nós começamos a parar uma vida de um homem Que se chama Tavi É claro que ele escreveu Entre 77 até mais Abaixa um pouquinho para mim do Sider por favor O retorno É claro que ele escreveu um dos maiores Até mesmo muitos e muitos Versos de Salmos Mas eu quero relembrar você de um A qual mesmo a Bíblia diz Que ele estava perante ao seu pai E a ordem determinada Que Deus estava dando direcionamento como ministério Era cuidar das ovelhas do seu pai Mas as ovelhas não é qualquer ovelha As ovelhas é as ovelhas malhadas Para quem entende Ou para quem nasceu no berço evangélico Assim como nós pregadores Entendemos ou cristãos Sabemos que desde pequeno Nós fomos ensinados que as ovelhas malhadas Seriam aquelas ovelhas de bolinhas pintadinhas Mas a verdade é muito mais profunda como é A verdade é muito mais profunda do que a nossa visão Porque as ovelhas malhadas É aquelas ovelhas que são diferenciadas As ovelhas malhadas profeta Estou entendendo que você está pegando o negócio As ovelhas malhadas homem de Deus Não é aquelas que ficam de frente da casa As ovelhas malhadas É aquelas que ficam do lado de trás da casa Porque as ovelhas malhadas são diferenciadas Tem gente que está pegando isso aqui comigo As ovelhas malhadas profeta Não são só aquelas que tem as bolinhas pintadinhas As ovelhas malhadas são aquelas que são diferenciadas Nascem com duas cabeças É, ela falta faltando um pé Ela nasce completamente diferente Mas quando Davi vai cuidar das ovelhas do seu pai Ele começa a ver que as ovelhas malhadas são diferenciadas Duas cabeças, faltando uma perna O seu corpo, a sua pele é diferenciada Ele olha e diz Pois é Se essas ovelhas tem pastor Tem gente que vai pegar isso aqui comigo, mulher Se essas ovelhas tem pastor O Senhor é meu pastor e nada me faltará Não, não, seguro glória Porque na verdade Esse salmo não é pelo que Deus pode dar É pelo aquilo que Ele é É de muito fato nós compreendemos E já é mulher Que nós vemos todo mundo dizendo O Senhor é meu pastor Mas a casa não falta O carro não falta Mentira Porque na verdade Na Bíblia hebraica A gente vai aprender Que o significado Não é pelo aquilo que Deus dá É o significado desses salmos É pelo aquilo que Deus é Então eu vou liberar uma palavra para alguém Eu vou liberar uma palavra para alguém Eu vou liberar uma palavra para alguém Não tem problema não Se não pegar Importante Importante é pregar a palavra E o resto Deus se faz por efeito Vamos lá comigo profeta Medita comigo Até porque mesmo Quando nós ouvimos ou falamos Desses salmos Que aquilo que Os olhos dos olhos me diz Que é pelo aquilo que Deus pode dar Mentira É pelo aquilo que Ele é E quando nós falamos pelo aquilo que Ele é É muito mais daquilo que Ele pode dar Lá vai Eu libero uma palavra para você É porque aquilo que Ele é É muito maior daquilo que Ele pode dar Aquilo que Deus é em nossa vida É muito maior do que o nosso ministério Aquilo que Deus é em sua vida É muito maior do que a chave de carro Aquilo que Deus é na sua vida É muito maior do que os zeros Que estão na conta bancária Aquilo que Ele é na sua vida É muito maior Daquilo que os outros olham e dizem sobre você Aquilo que Ele é É muito mais daquilo que Ele planejou Pensou, olhou E disse que vai ser Aquilo que Ele é É a palavra viva Mas eu continuo pregando Quando Davi olhou e disse O Senhor é meu pastor E nada me faltará Porque Ele olhou para as ovelhas Era de fato muito tempo Eu estou tentando falar bem rápido Para você entender Porque ainda eu tenho muita coisa para falar Ele olha e diz Profeta Se essas ovelhas têm pastor O Senhor também é meu pastor E é de fato que naquele tempo Os filhos dos pais Eles se agraciavam Os seus pais Como uma caça Uma certa vez Davi pega as suas coisinhas E diz Eu vou caçar para o meu pai Mas eu tenho que caçar Algo diferente A Bíblia diz Ou melhor dizendo Um judeu da terra de Israel Que conta essa história Diz que ele vai subindo Perante aos montes E ele vai todo feliz Dizendo Eu vou trazer algo para o meu pai E meu pai vai ficar feliz E quando ele sobe Ele percebe Que o vento está batendo muito forte Ele se agacha E começa a rastejar Porque Davi percebe Que ele está suado Como eu estou começando a ficar Ele diz Vai bater um vento E se tiver alguém comigo Vai saber que não está só Aí Davi começa a rastejar Começa a rastejar E ele se depara Que no meio do caminho Existem algumas pernas Ou melhor Algumas peças Ou algumas coisas Pisadas por alguém Davi diz Não estou sozinho Davi começa a se rastejar Até mesmo caçar Aquilo que ele foi para caçar Davi se depara com um leão E ele diz Era de fato mesmo Que tem alguém aqui Junto comigo Quando Davi se depara Com o leão Ele vê o leão Olhando para a costa E já planejando O que ele vai fazer com ela Davi diz Eu com o leão Jamais Eu com o leão Leve para o meu pai Isso aqui para mim Já é de mais lucro Só que o leão Começa a andar Começa a andar E ele pisa Um dos galhos E faz barulho Quando ele faz barulho A costa com seu ouvido Muito aguçado Percebeu e disse Ué Estão tentando me caçar Só que para quem É pentecostal Vai pegar isso aqui comigo Porque na hora Que ela percebe Que o leão Está pronta para devorar Ela libera O seu coração acelera Libera uma ezima Repita comigo Ezima Repita mais forte Porque eu sou pentecostal E eu gosto Que você grite mesmo Ezima Ela libera uma ezima E sai como um suor Ela corre Quem disse que o leão Foi correr O leão foi tranquilamente Porque o cheiro da ezima Estava no ar A caça Ele sabia Para onde estava Sendo direcionada Davi percebe Que o leão Foi embora E disse Vou atrás Davi começa a ir Atrás de sigilo E vê que o leão Para sobre o riacho Ele fecha os seus olhos E ele respira fundo Assim como eu E eu quero que você Faça isso comigo Fecha os seus olhos Puxa o ar Como se fosse o último ar Da sua vida agora Esse Era o último ar Ou melhor Era o pensamento Da coça Como se fosse A última vez Que ela estava na terra Ela estava sendo Perseguida pelo leão Ela estava sendo Perseguida pelo inimigo E para ela Seria o último Momento de Vida Mas foi quando O leão Fecha os olhos Ele puxa E quando ele abre os olhos Ele olha para um lado Ele olha para o outro Assim como você está Olhando para mim E ele se depara E diz Tem algo de errado Cadê a coça? O leão Não acha mais a coça A coça sumiu Desapareceu Foi quando o leão Se vai e se embora Volta para a sua tribo Davi desce Ele vai beber água Pois está cansado E na hora que ele vai beber água Ele vê algo Mexendo do seu lado No arbusto Era a coça Se debatendo Que nem cachorro E liberando a água Liberando aquilo Que ela mergulhou Davi olha Eu imagino Davi Conjecturando a palavra Profeta Ele olha para o céu Se assenta Numa beira De uma rocha Que isso é comprovável Ele olha para o céu Ele podia muito bem Pegar o seu material De caça E matar a coça E levar para o seu pai Porque o leão Já foi embora Mas aí ele vai dizer Um algo Que a gente tanto conhece Ele olha para o céu E diz Senhor Se a coça Suspira Para o água Eu também Suspiro Por você Eu vou dizer de novo Que tem gente Que vai pegar comigo O varão Que nem você está pegando Ele olha para o céu E diz Senhor Assim como a coça Suspira por água Eu também suspiro Por ti E posso te falar uma coisa Suspiro O significado É de se lamentar gemendo Davi percebe Uma coisa Que a coça Ela mergulhou Ela mergulhou Repita comigo Mergulhou Ela mergulhou Ela mergulhou na água E posso te dizer uma coisa Eu conheço um homem Que já passou na terra E ele diz Aquele que tem sede Já pegou comigo Aquele que tem sede Beber dessa água Vai passar terra Vai passar dia Vai passar noite Vai passar madrugada Ele vai correr Não vai se cansar Ele pode gemer Mas na verdade Nunca mais vai sentir sede Davi percebe Que ela mergulhou Porque na verdade Quem mergulha na água A água muda A água ainda transforma A água ainda liberta Eu estou pregando Eu estou pregando Sobre um homem Que ainda liberou Uma palavra para nós E eu quero liberar Para você Porque eu aprendi Uma coisa Passora Clasalima Que a palavra Tem muitos seus efeitos E muito poder Então eu quero liberar Para a sua vida Aonde a capetada Vai ficar louca Mas o céu Vai ser glorificado Lá vai Levanta a sua mão Para o alto Levanta as duas Porque você não vai Aguentar a presença A moça até levantou Ali Olha só Essa aqui é de fé Essa aqui é de fé Lá vai Essa água aqui Ainda tu bebe Oh glória Essa água ainda Que tu prega Essa água ainda Que tu canta Essa água ainda Que tu passa em lugares E alguém sente a presença Essa água ainda Que transforma vidas Essa água ainda Que ainda está direcionando O seu ministério Essa água ainda está aqui Essa água ainda Vai ficar amanhã Tem gente que pegou aqui comigo Tem gente que aqui Pegou comigo Essa água ainda Está aqui E ela liberta Ela cura Ela renova Cadê você varão Olha renovando aí Olha renovando aí Urebacala Xuricalabá Olha a presença aí Olha a presença aí Olha a presença aí Olha a presença aí Ela ainda transforma E ela te trouxe de longe Ela te trouxe de longe Para onde o nome do Senhor Vai ser Glória a Deus Eu te dou um minuto Para você sentir essa presença Vai Um minuto Vai Vai Cadê você varão Tem gente que já pegou aqui comigo Eu não sei o tamanho do seu problema Mas esse problema Mas esse problema Para essa água É fechinha E essa água Está passando aqui Está passando ali Ela está aqui Ela está ali no varão Está aqui na varoa Recebendo aqui Está ali também Está aqui também Está aqui também Está aqui também Cadê você varão Cadê você varão Eu sou Peter Costal mesmo Pegou ali Pegou ali Eu não estou preocupado Pelaquilo que vão dizer Ou vão falar É isso aqui que me sustenta Desde quando eu nasci É isso aqui que vai me sustentar Quando eu morrer Porque Paulo diz O meu viver É Cristo Mas o meu morrer Vai ser lucro Eu estou sentindo uma presença Aqui Eu estou todo arrepiado Eu estou sentindo uma presença Aqui cantores Eu estou sentindo uma presença Aqui varão Uribi Calai Uribi Calabashuri Calabá Tem gente já sendo renovado Pela presença Tem gente já entendendo O tamanho do valor desse culto Desculpa Mas se o seu culto Não for prestar adoração Para aquele que vive Aquele que reina Desculpa Pode ir embora Porque na verdade A única importância Aqui É ser direcionado Pela palavra Eu estou ouvindo aqui Eu estou sentindo Uma unção aqui Eu perguntei para Deus Deus Por que tu quis dizer A tua palavra É lâmpada Eu perguntei para Deus Mulher De Deus E Deus me respondeu Profeta Deus me disse Ele falou para mim E disse Eliezer O que te direciona? Eu disse A tua palavra Deus Deus virou para mim Deus virou para mim E disse assim O que te faz chegar Aonde tu vai? Eu disse A tua palavra Aí Deus virou para mim E do jeito E do jeito que tu está Eu estava com Deus Eu disse Senhor Eu não estou entendendo Aí Deus virou para mim E disse assim Sabe aquilo que tu sente Quando tu pensa Quando tu pensa em desanimar Quando tu pensa em parar Eita Estou toda arrepiada aqui Eu não sei porque Estou dizendo isso aqui para você Mas sabe quando tu pensa Falar assim Vou largar tudo Não dá mais jeito Ou até mesmo aponta para dizer Dizendo Você não tem Você não tem carreira Você não tem dom Aí lá dentro de você Parece que você vai Você não sabe o que é Mas lá dentro de você Tem uma esperança Que alegra a alma Sobe no ser E te faz caminhar Eu disse Senhor Eu não estou entendendo Aí Deus disse para mim O que te faz andar? Eu disse E a tua palavra? Aí Deus falou para mim Então A lâmpada É a minha palavra Aí eu falei Deus Eu não estou entendendo Então tu quer dizer Que a tua palavra É direcionamento Para a minha vida Aí Deus disse para mim Eu sorri desse jeito mesmo Eu sorri desse jeito Aí Deus disse para mim É direcionamento Para a sua vida Eu disse Então a tua palavra É direcionamento Para os meus dias Para o meu caminho Eu disse Ele Deus disse para mim Sim É direcionamento Para a sua vida Eu disse Senhor e a luz Aí Deus disse para mim Esse é o problema Porque a lâmpada Ela colocada no bucal O profeta Ela vai continuar Sendo lâmpada Tem gente que não entendeu Comigo Lá vai Se o Eliezer Pregar aqui hoje No último dia Do congresso Desperta Susano A palavra vai ser Direcionamento Se o Eliezer Não pregar aqui No desperta Susano A palavra Continuará sendo Diz Se o varão Cantar ali Canção A varoa Como cantou Canção Todos que cantaram Aqui Cantar ou pegar No microfone Dizendo sobre O direcionamento Ela vai continuar Sendo direcionamento Mas se Deus Arrebatar eles No poder E levar para a glória Hoje Continuará Sendo direcionamento Lá vai Para quem é Pentecostal Como eu Se não tiver Congresso Desperta Susano A palavra Ainda vai continuar Sendo direcionamento Mas se não Houver Desperta Susano Ela continuasse Será O direcionamento Ah Mas se a varoa Ali cantar Ou não cantar Continuará Sendo direcionamento O problema Não é quem canta Não é quem prega Não é quem sapateia Roda no poder Porque a palavra Ela sempre Continuará Sendo direcionamento Mas se Deus Arrebatar Esse ginásio inteiro Hoje A palavra Ainda continuará Direcionamento Porque a palavra Ela é viva Ela é eficaz E eu ainda acredito E eu vou repetir Ela transforma Ela liberta E ela ainda cura Varão me ajuda Aí eu perguntei Para Deus Para encerrar Deus E a luz Aí Deus disse Comigo Esse é o problema Porque na verdade Todo mundo Quer ter o direcionamento A verdade Todo mundo Quer ter a fotinha No cartaz Porque o direcionamento É o processo Da vitória É o processo Do ministério Mas na verdade Ninguém quer ter a luz Porque hoje Pode se pregar No direcionamento Porque hoje Pode se subir aqui E pregar a palavra E pelo intermédio E pelo intermédio da graça De Deus A palavra Se tiver Algo Algo que tu precisa achar Tu tem que fazer O que Eu disse E até a luz Ou até a lâmpada Acender Para mim Então a tua palavra Se coloca Se coloca de pé Presença Se cumprir Na vida dele E eu oro Agora Eu encerro Agora Já peguei A minha bíblia Deus Se tiver Meia dúzia Comigo aqui Agora No mesmo Propósito Na mesma Visão No mesmo Direcionamento Essa é a hora Do Senhor Tomar essa casa Essa é a hora Do Senhor Invadir essa casa Essa é agora Tem gente Que já está chorando Aqui Varão Se você já é Do mistério Entra comigo Na marcha Varão Se tu é Da língua estranha Entra comigo Agora nesse mistério Varão Esse é o momento De você sentir A presença Já pegou Ali comigo E se essa glória Estiver aqui Sem microfone Ela continuará Agora